Fala galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim Destin está aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto para o nosso lindo, incrível, maravilhoso, melhor versus pior, hoje versão pastel, então bora comigo para o aplicativo porque eu vou falar que pastel eu tô ansiosa para ver a melhor e a pior avaliação, a melhor deve ser 5.0, 4.9, mas a pior é que assim, pastel, se for ruim, é ruim! Então é o seguinte, já coloquei pastel, encontrou 795 lojas, 6.279 itens, tem muito pastel, pastel, nossa de chocolate, branca do peri, calabresa, meu Deus, vai ser difícil! Então vamos, né, ordenar por avaliação! Então é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento com a maior avaliação, como eu já tinha falado, 5.0, a maior avaliação que existe no aplicativo, então assim, a gente já cria aquela expectativa, né, de um pastel crocante, delicioso, temperado, e é claro que eu vou pedir um pastelzinho doce, né, que eu não sou boba, mas temos, em contrapartida, o estabelecimento com a pior avaliação, que é de 2.2, é uma avaliação muito baixa, é tipo, menos do que a metade da maior avaliação, então assim, tem nem o que esperar, galera! Uhul! Acabei de fazer os pedidos! Pedi nos dois estabelecimentos um pastel salgado de carne com queijo e um pastel doce de Nutella com morango! Gente, pedir coisa de Nutella é um risco, porque é muito difícil o estabelecimento colocar Nutella de verdade, né? E aí, se torna muito caro! Então, às vezes, eles fazem um creme de Nutella, bota chocolate, só coloca Nutella em cima, enfim, eu gosto muito de pedir Nutella, porque a gente consegue comparar muito bem! E uma coisa que vocês amam saber, morrem de curiosidade, é a respeito dos valores! É o seguinte, o pastel de carne com queijo, da melhor avaliação, custou R$16,40. Já o pastel de Nutella com morango, custou R$24,90. Ao todo, deu R$41,30. Caro! Já no estabelecimento de pior avaliação, o pastel de carne com queijo custou R$10,00 e o de Nutella com morango, custou R$14,00. Gente, é quase a metade do valor! Mas aí eu lembro que é mais que a metade das avaliações! Tem que esperar, né? Pra gente provar juntos! Enquanto aguardamos juntinhos esses pastéis, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente comidas pra eu comparar melhor e pior avaliação. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, no botãozinho vermelho, que é muito, 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 muito importante pra mim. Agora bora aguardar, né? Ansiosamente, esses pastéis. Tcharam! Eles acabaram de chegar e, olha, vou falar, eles têm uma diferença bem grande na grossura de um e outro. Ó, esse aqui ele é bem fininho e o de melhor avaliação, ele é super gordinho. Eu, particularmente, gosto muito assim, com muito recheio, mas não dá pra se dizer se tem muito recheio ou não. Mas bora provar que é esse o nosso momento. Então vamos agora ao que realmente interessa, que é provar estes pastéis. Eu vou começar, como sempre, no de pior avaliação. Ele tá bem durinho esse pastel e ele tá um pouco gelado. Eu até pensei em esquentar, mas eu tenho medo de estragar a massa, sabe? Então eu vou comer gelado mesmo. Primeira mordida, nada. Na segunda mordida já podemos ver uma carninha. Ó, trouxe aqui de pertinho pra vocês verem. Realmente é o que eu falei, ele é um pastel fino. Não é muito recheado, mas vou morder até mais aqui. O recheio é muito gostoso, muito gostoso mesmo. O queijo tá derretido, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o queijo tá realmente derretendo, mas tem um negócio, né? Tudo bem que é pastel, mas ele tá muito gorduroso. Hum, muito gostoso, muito gostoso mesmo. Só poderia estar mais quentinho. Ele realmente tá gelado. Agora vou provar o de melhor avaliação de carne. Esse aqui já tá quente e ele já é bem mais estufado. Vocês percebem a diferença? Bem grande a diferença, na realidade. Olha. É bem grande. Mas, né, quem vê cara não vê coração. Então vamos provar. Eu tô chocado. Olha a primeira mordida. Olhem isso. Na primeira mordida já tem muita carne e muito queijo. Tô chocada. Eu falei, né, que a primeira mordida desse eu não senti nada, só massa. E esse aqui, ele é todo recheadão. Hum, hum. Gente, é um dos melhores pastéis que eu já comi na minha vida. É bom demais. Hum. Olhem isso. Eu dei três mordidas. Todas uma mais recheada que a outra. Tem muita carne e muito queijo. Nossa, eu tô apaixonada nesse pastel. Muito bom. Conclusão. Com relação aos pastéis salgados, sem dúvida, nem uma. O de melhor avaliação é bom demais. Meu Deus. É bom demais. É, tipo assim, real um dos melhores pastéis que eu já comi na minha vida. Muito saboroso. Crocante. Eu não senti gordura nele. Olha, ele não tem gordura, sabe? Tipo, aparente assim. Olha, ele não é aquele pastel brilhoso, sabe? Cheio de gordura. Olha a diferença de um e de outro. Nesse sentido da gordura. Vocês conseguem enxergar aí que esse aqui tá cheio. Ele tá brilhando e cheio de gordura. Tanto que eu até mostrei meu dedo, né? Que ficou com muita gordura. Chocada. Enfim. Realmente, melhor avaliação. Nota 10 pra esse pastel. Eu amei ele. Amei. E agora vamos provar o doce, que eu tô bem curiosa. Olha, esse aqui já dá pra ver onde ele tem o recheio. Exatamente onde ele tem. Eu vou cortar aqui, ó. Vai ser mais fácil de a gente sentir. Nutella de verdade. Esse morango que não tá muito legal aqui, não. Olha, a Nutella é realmente boa. Mas o moranguinho, ele não tá muito bom dentro. Não tá muuuito, muuuito fresco. Percebemos. E dá aquele sabor, sabe? De molhado assim. Mas é gostoso. Realmente gostoso. Agora vamos para o de Nutella com morango da melhor avaliação. Aparentemente... Será que tá queimado ou ela é uma massa de chocolate? Eu já vi isso de ser massa de chocolate. Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então... Ai. Vou provar aqui. Primeira mordida veio somente ar. Hum... Hum... Nossa. Olha, gente. Realmente esses caras sabem fazer pastel. Olha o recheio desse pastel. E a massa... Olha isso. Super crocante. E ao mesmo tempo ela é macia, ó. Ela é crocante aqui e tu quebra ela normalmente assim, ó. Olha isso. Eu tô muito chocada. Realmente, assim, tá muito de parabéns. Eu vou pedir esse pastel pro resto da minha vida. É muito, muito, muito bom. Hum... Eu entendo que ele é muito mais caro também. Mas, de verdade, eu prefiro pedir uma vez esse do que duas vezes esse. Entendeu? Tipo, pelo valor. Nossa, ele é impecável. Impecável. Tudo. A crocância, a maciez. Ele é macio por dentro, crocante por fora. Ele não é gorduroso. Olha a minha mão. Não tá brilhando. Eu tô... Eu tô chocada com esse pastel. Eu tô chocada. Real. Falei 150 vezes já que eu tô chocada, mas é porque eu estou chocada. Então, vamos agora pras avaliações. Pra gente ver o que estão falando da melhor e da pior avaliação. Melhor. Larissa, 5 estrelas. Melhor pastel que já comi, sem dúvida. Massa crocante, super recheado. Os gourmets são os melhores. Eu não pedi os sabores gourmets, porque eu queria pedir exatamente o mesmo pra gente poder comparar. Mas eu vi que eles tinham uns sabores de presunto parma. Umas coisas muito diferentes que eu nunca tinha visto. E, realmente, eu vou pedir porque eu fiquei curiosa. E agora que eu sei que é tão bom, que essa massa é tão deliciosa, eu sem dúvida vou pedir. Luiz, 5 estrelas. Melhor experiência em pastel. A massa é super saborosa e os recheios são todos de muita qualidade. Impecável. Concordo. Janaína, 5 estrelas. Pastel com pouquíssima gordura. Já me surpreendeu muito positivamente. Tirando que a massa deles é super macia. Exatamente o que eu falei. Eu fiquei impressionada que, realmente, tu pega no pastel e não sai gordura. Tu aperta o pastel e não sai gordura. Normalmente, né, o pastel ele é frito. Então, só de tu pegar ele, já sai a gordura. E esse não. Pior. Jonas, 1 estrela. Pastel murcho e maçudo. Muita massa e pouco recheio. Realmente, ele vem só um pedaço recheado, né. O resto é realmente massa. Eu considero isso normal de pastel. Não acho isso um absurdo. Eu acho normal. Mas, como estamos comparando, vocês viram que, realmente, na primeira mordida desse aqui, eu já tava comendo o recheio. Então, tem, realmente, uma diferença muito grande. E aí, vale a gente ressaltar, também, que o dobro do preço meio que se justifica. Porque tem o dobro de recheio, até mais do que o dobro, né. Se tu for parar pra pensar no comprimento e largura, tem mais do que o dobro de recheio. Maisa, 1 estrela. Pastel seco e sem recheio. Além de que veio pingando de óleo. Pingando de óleo, não. Mas veio muito mais oleoso do que esse. Lucas, 1 estrela. Pastéis secos demais. Nunca peça o doce. As frutas vêm podre dentro. Realmente, o meu morango, ele não veio muito apetitoso. Eu mostrei aqui pra vocês. Não tá muito legal. Mas, eles usam Nutella de verdade. Isso é uma super qualidade. Porque, normalmente, os lugares não... Ainda mais porque é super barato, né, o pastel. Super barato, né? Comparando. Mas, realmente, eles usam ingredientes de qualidade. Menos o morango. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pastel. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.